Oi Catinto, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque a gente tá bem, é o seguinte gente Se você chegou agora faz o que? Deixe o like, comente e compartilhe E segue a gente lá no Instagram, arroba JPV2 Gente, é o seguinte Vocês pediram muito pra gente fazer a parte 2 Da bruxa E a gente vai atrás dela E tem uma vez que ela jogou Ela jogou o encanto e a gente conseguiu tirar o encanto Lembra que ela ficou naquela caixa d'água lá De baixo, a gente vai pra lá de novo Ver se encontra ela Confesso que eu tô com muito medo, mas a gente vai lá Gente, a gente tá indo agora Aqui é a Floresta Encantada, como vocês sabem Mas como a Floresta Encantada Tem muitas coisas no meio do caminho A gente tá indo agora Tem um gato por aqui A gente vai pra lá agora Eu já tô com medo Gente, aqui é a Floresta Encantada E tá tipo um clima assim, meio sombrio Uma coisa assim Será que as fadas morreram? Não, acho que não E ali, gente, tá muito estranho Aí ali, ó Ali onde fica a bruxa E a gente vai tentar ir lá Mas tá muito estranho Olha a fada burro Vamos Não, não tem, acho que Não tem fada Não tem mais fada Tá tipo escuro Como se tivesse acabado tudo Já chegou Aí, ó Aqui, ó Mãe, tudo bem devagar Fazendo silêncio, pelo amor de Deus Gente, você lembra que aqui tava tudo seco, ó Tá cheio de mato agora Aliás, a gente ficou trouxacei, ó Tá tudo cheio de mato E a bruxa, ela fica ali, ó Olha, gente Olha o monte de osso Olha o monte de osso O que será isso aqui? De um cachorro? De alguma coisa? Será que é a bruxa que tá se alimentando de alguma coisa? Não, acho que não Deve ser Silêncio Ela fica ali, gente, ó Ela fica por ali, ó Isso é abelha Abelha Gente, ó Gente, olha Tem uns dentes, gente Uma aranha O que será que é isso? Parece um javali Não Gente, eu sei O que é isso aqui? Isso aqui é de poico De poico? É Será? Então deve ser a bruxa que tá matando algum animal pra poder comer Então tem que ter cuidado, ó Não vou falar muito alto, não Mas como é que nós vamos encontrar ela? Eu tenho medo dela fazer alguma coisa com a gente, ó Olha A gente tem que ter muito cuidado Porque a gente já chegou onde a bruxa tá E é o seguinte Ó, ó o vento Eu tô com muito medo A gente vai tentar chamar ela pra ver se a gente encontra alguma coisa Bruxa, você tá aqui? Não, ela não tá aqui Vocês vão fazer o seguinte Bruxa, você tá aqui? Não, vamos fazer o seguinte A gente vai gritar três vezes E vocês vão comentar três vezes aqui no vídeo Pra bruxa poder aparecer Gente, eu tenho muito medo de soca Mas a gente tem que Você tem que comentar três vezes A gente vai gritar E vocês vão comentar três vezes junto com a gente Um, dois, três e... Bruxa, você tá aqui! Bruxa, você tá aqui! Bruxa, você tá aqui! Vamos, vamos, vamos Pera, Vitor Calma, calma, pera Bruxa É o seguinte A gente... A gente não quer fazer nenhum mal a você Gente, eu preciso escutar Vamos tentar ver se ela consegue falar com a gente Bruxa Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo A gente... Eu corri tanto A gente tava... Eu tava filmando Onde ela tava A gente... Pera, Vitor Calma, calma Tá ali, ali, ó Pera O que é aqui, meu Vitor? Tô, Vitor Bruxa Meu Deus A gente não quer fazer mal, bruxa A gente... A gente quer saber das fadas Onde é que as fadas estão? Eu matei todas as fadas Mas não me dê coragem Vamos, pô Não Bruxa A gente não quer mais que você fique na nossa floresta A gente quer que você traga as fadas de volta Eu quero que você saia, bruxa Bruxa Eu quero que você vá embora Se você não sai, eu vou chamar franquista Meu Deus Olha, tá ventando É, vamos... Venha Vitor, a gente não... Bruxa, mas a gente não quer fazer mal a você A gente só quer que você vá embora E deixe as fadas em paz E as fadas? Por que você matou as fadas? Por que você matou... Os animais Você matou os animais também? Todos Nós estamos brincando com coisas sérias Ele disse que vai jogar um feitiço em nós Eu vou como prometido Lohane, Lohane Lohane, Lohane Acorda, Lohane Gente, Lohane 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 Obrigado.